E aí galera, de novo um vídeo pra vocês, direto da Tailândia, do Dufini, não vamos entrar, porque é muito caro, mas a gente vai tentar entrar da próxima vez, vou fazer só uma filmagemzinha pra vocês verem como é que é. Você que foi o rapaz de chute na coxa, ele não aguentou. Se liga nos gringos. Aqui é os campeões do Lupini. Liga nos gringos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL